Boa tarde a todos, eu sou Ana Luísa Nery, sou a diretora cultural do Instituto dos Advogados de São Paulo e eu gostaria de agradecer o nosso Instituto na pessoa do seu presidente, professor Dr. Renato Silveira por nos oferecer esse espaço para que possamos discutir um assunto muito interessante e interdisciplinar que é o patrimônio cultural sobre as perspectivas histórica e jurídica. Hoje nós reunimos destacados professores de direito e de história, a quem eu cumprimento e agradeço por nos honrar muito com sua presença. Então aqui os professores Leila Hernandes, que estará conosco em alguns minutos, Dr. Gabriel Passetti, Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda e Dr. Nelson Nery Jr., nossos ilustres palestrantes, eu queria fazer aqui um agradecimento e dizer que é uma alegria muito grande tê-los aqui na nossa casa. E também queria fazer um especial agradecimento à professora Priscila Artigas, doutora em Direito Ambiental pela Universidade de São Paulo, advogada, brilhante e de muito prestígio e que preside a nossa Comissão de Direito Ambiental aqui do Instituto dos Advogados de São Paulo e ao lado de quem eu tive a grata satisfação de coordenar esse seminário. Então, muito obrigada, professora Priscila. Então, feita essa breve introdução, eu queria agradecer quem nos assiste, nos prestigia e também passar a palavra para a professora Priscila e já pedindo licença para deixar os senhores, para que eu possa também fazer parte dos telespectadores e aprender bastante com os senhores. Obrigada, professora Ananeri, é um prazer estar aqui, eu que me sinto honrada por participar desse evento tão importante, sobre esse tema tão atual, com destacados, importantíssimos professores. A professora Ananeri, nossa diretora cultural, sempre tão talentosa, empenhada em criar espaços para discutir assuntos relevantes como esse. Mas eu não vou tomar o tempo mais de vocês, estou aqui hoje como mera mediadora, mais aluna do que mediadora e já vou passar a palavra para o doutor Gabriel Passetti, que é doutor em História pela Universidade de São Paulo, professor de História das Relações Internacionais no Instituto de Estudos Estratégicos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. O professor Gabriel vai falar sobre impérios, colecionismos e museus históricos. Boa noite, professor Gabriel, por favor, fique à vontade. Boa noite, Priscila, boa noite, colegas da mesa, boa noite a todos que nos assistem no YouTube. É um prazer muito grande estar aqui, poder conversar com vocês, acho que é muito interessante a gente ter uma mesa interdisciplinar, poder conversar com os colegas do direito sobre temas tão interessantes, então gostaria de agradecer pelo convite e acho que vai ser uma oportunidade muito bacana da gente fazer essa troca de conhecimentos e conectar essas nossas áreas. A minha fala, o título dela é Impérios, Colecionismos e Museus Históricos. Procurando fazer um pouco esse recorte pela área de História e conectando também com a área de Relações Internacionais, que é a área com a qual eu trabalho na Universidade Federal Fluminense. Quando recebi o convite para participar aqui da mesa, fiquei pensando como é que a gente poderia introduzir esse tema. E aí me lembrei que em 2018 os estúdios Walt Disney lançaram um novo blockbuster do universo Marvel, o pantera negra. Logo no início daquela trama, um homem negro, que depois saberemos se tratar de Eric Killmonger, entra em um museu repleto de peças de diferentes povos africanos e passa a questionar uma mulher branca especialista sobre as origens daquelas peças. Em determinado momento, o Eric, caminhando com ela pelas peças, ele vai fazendo uma série de questões sobre máscaras e sobre objetos que estão ali expostos. Eles param na frente de um machado. E aí eu anotei o que ele fala ali no filme. Ele diz assim, Soldados britânicos levaram do Benin, mas veio de Wakanda, que é aquele lugar fantástico lá do filme. E ele complementa, não esquenta não, eu levo embora e está resolvido. A especialista do museu, toda preocupada, fala assim, esses itens não serão vendidos. No qual ele responde, como acha que seus ancestrais conseguiram isso? Acham que pagaram um preço justo? Ou que eles tiraram? Igual tiram tudo o que querem. Eu comento essa cena porque quando um tema desses ganha tal destaque na montagem da trama central de um filme, que é o décimo segundo mais rentável da história do cinema, é porque essa discussão alcançou um outro patamar. Então, a reflexão que eu trago aqui é qual é a relação entre impérios, imperialismo e os museus históricos? Quais críticas são feitas a essas instituições que são tão simbólicas, como o Museu Britânico, o Metropolitan de Nova York, o Museu do Louvre em Paris e muitos e muitos outros semelhantes em Berlim, Madrid, Roma e todas as grandes capitais europeias? Esses museus, eles estão profundamente conectados com o imperialismo do século XIX. E essa é a reflexão que eu quero fazer com vocês, para a gente pensar como é que surgem essas coleções, qual a relação dessas coleções com os impérios e o imperialismo, e depois a gente pensar como é que esses museus estão trabalhando e enfrentando esses desafios hoje em dia. Todos nós sabemos que os impérios europeus começaram a ser estabelecidos ainda na transição do século XV para o século XVI, com as famosas grandes navegações de portugueses e espanhóis, logo seguidos por franceses, ingleses e holandeses. Não preciso contar essa história que todo mundo conhece. No entanto, foi na transição do século XVIII para o século XIX que ocorreram importantes transformações na atuação e na presença europeia no mundo. A Revolução Industrial mudou radicalmente as capacidades bélicas e desequilibrou as relações a favor dos europeus. Até então, os europeus não passavam de comerciantes e negociantes na Ásia. Pouco conheciam da Oceania, eles controlavam alguns entrepostos escravagistas na África e dominavam algumas partes do continente americano. Depois, ao longo do século XIX, com a reorganização dos seus estados e economias, com a chegada de armamentos mais baratos, precisos e eficientes, estou falando do rifle e do revólver, e depois, com armas de repetição, com comunicações facilitadas pelo telégrafo e deslocamentos comerciais, militares e populacionais facilitados pelas ferrovias e pelos navios a vapor, a situação mudou drasticamente. No próprio continente europeu, a Revolução Francesa havia dado voz e força aos nacionalismos, e ao longo do século XIX, as pessoas foram cada vez mais se identificando assim, deixando de serem os súditos do rei da Inglaterra para se chamarem de ingleses, por exemplo. Naquele início do século XIX, o Império Britânico já controlava uma parte muito importante do mundo. controlava, por exemplo, o Canadá do Atlântico ao Pacífico, dominava a África do Sul, penetrava dentro da Índia, chegava à Austrália e se preparava para, como diziam naquela época, abrir a China. Lembrando que a parte mais famosa do imperialismo, que é justamente a partilha da África, é só no final do século XIX. Então, o século XIX foi o momento em que os europeus dominaram o mundo. britânicos, franceses e russos na frente, mas também holandeses e belgas, e depois alemães, italianos e os Estados Unidos, forçaram a abertura do comércio, desembarcaram tropas, estabeleceram domínios, desbravaram rios, florestas, desertos e pradarias. Nesse processo, eles não apenas entraram e dominaram, mas carregaram junto com eles o que a crítica literária canadense Mary Louise Pratt chamou de os olhos do império. Eles criaram sistemas de classificação da natureza, associações de exploradores, por exemplo, a famosíssima e até hoje muito importante Royal Geographical Society, e pretenderam mapear todo o globo. Eles mudaram os nomes dos lugares naqueles lugares em que eles foram dominando, procurando estabelecer relações de dominação, controle e proximidade com acidentes geográficos que passaram a chamar, por exemplo, Lago Vitória, na África. Obviamente, os povos originários que viviam lá não chamavam aquele imenso lago de Lago Vitória. Vitória era o nome da rainha da Inglaterra. Nesse processo, eles não apenas observaram, como descreveram e analisaram e coletaram em escala nunca antes vista. No século XIX, houve uma verdadeira corrida entre os europeus, depois complementada pelos Estados Unidos, por espécimes da fauna e da flora. Por exemplo, eles criaram os zoológicos e os jardins botânicos. E também correram por relíquias arqueológicas e objetos que hoje nós chamamos de antropológicos. Um momento-chave nesse processo foi capitaneado pelo próprio Napoleão, que comandou uma expedição que pretendia ocupar militarmente o Egito, em 1799, como também deu nova escala sobre os saques, sobre os bens culturais daquela região. Talvez o maior símbolo desse processo seja a chamada Pedra de Roseta, localizada pelas tropas napoleônicas naquela expedição, e depois perdida em campo de batalha para os ingleses, e que hoje é um dos maiores orgulhos do Museu Britânico em Londres. Quem já foi ao British Museum viu a Pedra Roseta. Todo mundo vê, todo mundo tira foto, todo mundo conhece ela. Ela foi muito importante, porque foi com ela que se conseguiu descobrir como é que era a linguagem dos hieróglifos. O caso da Pedra Roseta é interessante, porque nos ajuda a entender a transformação do que eram os antigos gabinetes reais de curiosidades, que eram só dos reis e ficavam fechados para a corte, para o que vão ser esses novos museus. Aos governos imperiais do século XIX, não bastava apenas dominar o planeta. Era preciso exibir as suas vitórias e conquistar e convencer as novas massas urbanas do sucesso daquela nação, a vitória e a supremacia dos ingleses, dos franceses, dos alemães e depois dos americanos. Nesse novo imperialismo, que continuou por grande parte do século XX e marca até hoje aquelas sociedades, era preciso mostrar a superioridade, a vitória e a grande missão dita civilizatória daquela nação. Para tal, expor ao grande público em construções simbólicas e monumentais, quem já foi ao British, ao Metropolitan, ao Louvre, ele sabe que eles são incríveis. A própria construção é impressionante. Expor naquelas construções impressionantes as peças ou, às vezes, construções inteiras. Esses museus têm construções inteiras que foram desmontadas na Grécia, em regiões do Mediterrâneo, no Egito, na Síria. Então, nesses museus, expor objetos ou construções da cultura greco-romana, do Egito, da Síria, antigas civilizações tidas como base da atual e agora, dominadas. Aquilo era simbólico. Do restante do planeta, exibia-se o exótico, o diferente. Aqueles povos tidos como inferiores, bárbaros a serem dominados, como se dizia naquela época, civilizados. Ao expor suas vitórias e conquistas, procurava-se não apenas se colocar como herdeiros e, obviamente, superiores das civilizações antigas, mas também como superiores aos demais. E essa superioridade era uma superioridade da nação. Por isso que é o Museu Britânico, por exemplo. Era preciso exibir os troféus do Império. Era preciso justificar o Império para aquela multidão de gente que vive, por exemplo, em Londres. As pessoas precisavam compartilhar, para usar um vocabulário nosso de hoje em dia, esse sentimento de pertencimento ao Império e de suas conquistas. Com isso, com essas construções, eles faziam o quê? Eles construíam diferenças, construíam alteridades. Como tão bem analisou o crítico literário palestino, Eduard Said, cultura e imperialismo caminharam juntos e construíram juntos discursos sobre superioridade, alteridade, exotismo, civilização e barbárie que marcaram todo o século XIX até pelo menos a metade do século XX. No continente americano, não foi diferente. Os países ficaram independentes dos Estados Unidos ao Chile e as suas novas elites, elas também acompanharam esse processo. Enquanto estados independentes, eles realizaram internamente expansões que a gente chama hoje em dia de colonialismos pós-coloniais. O que significa isso? Fizeram muito semelhante ao que os europeus fizeram ou na África, no Oceania ou na Ásia, só que nos seus próprios territórios. A gente conhece muito essa história dos Estados Unidos, a conquista do Oeste. Essas expansões territoriais, seja de europeus, seja de americanos, e se veja só, americanos, eu não estou falando só dos Estados Unidos. É Estados Unidos, mas é Argentina, é Chile, é México, é Brasil, Colômbia. Essas expansões territoriais, elas foram marcadas de que forma? Por dominação sobre povos nativos e a construção de nacionalismos e alteridades. Posso citar, por exemplo, aqui, o Museu Nacional aqui do Brasil, que, infelizmente, pegou fogo, parece que um dia ele vai voltar. Terrível aquilo. Posso citar o próprio Metropolitan de Nova York ou o Museu de La Plata na Argentina. O Museu de La Plata na Argentina, por exemplo, ele exibia crânios de indígenas. Trago esse exemplo por quê? Para a gente entender como é que esses museus estão hoje em dia. Esses museus foram muito, muito desafiados, seja pelos países de origem dessas peças, ou seja pelos próprios povos originários, se tratando do continente americano. Então, para os próprios países de origem, por exemplo, para o Egito, se tornou uma questão também de orgulho nacional reivindicar o retorno dessas peças. Ou para a Gana, ou para o Sudão, ou para a África do Sul, ou para a China, ou para a Índia, ou para a Austrália, ou para o México, ou para o próprio Brasil. Todos os estados, hoje em dia, reivindicam desses grandes museus imperiais a devolução dessas peças. A grande questão é, e a resposta que os museus e os ministérios nos quais esses museus se vinculam é, qual a origem dessas peças? O que seria dessas peças se elas tivessem permanecido nos países de origem? E todo o investimento e o cuidado e a manutenção dessas peças, como é que seria nos países de origem? Essa é uma discussão muito longa. É uma discussão muito longa por quê? Porque os países de origem ou os povos originários reivindicam essas peças como importantes para suas histórias e os grandes museus imperiais respondem de que forma. Nós cuidamos e nós fazemos a preservação e nós não somos mais museus imperiais, nós somos museus da humanidade. A gente vê aqui e acolá momentos em que há retorno de peças. O próprio mês passado, mês retrasado, teve a notícia de que o governo da Alemanha ia devolver os bronzes do Benin, que justamente estavam espalhados em uma série de museus alemães. Qual foi a argumentação ali? A argumentação foi de que eram muitas peças muito parecidas e que os museus alemães poderiam ficar com uma pequena parte deles para a exibição e o restante poderia ser devolvido aos seus povos originários. Essa é um debate, uma questão que vem circulando todos esses museus. Esses museus têm tentado sair desse lugar de museus da dominação, museus do império, este museu ali do filme Pantera Negra. Eles têm tentado se colocar como museus multiculturales, museus que não estão lá para reforçar o exotismo ou não estão lá para falar sobre superioridade e alteridade, mas para falar sobre a diversidade. em alguns lugares, esses museus foram real e literalmente reinventados, reinventados e refeitos a partir das demandas desses próprios povos originários. Eu vou fechar essa minha fala com dois exemplos. Um exemplo é o Museu Antropológico que existe na cidade do México, no qual os próprios povos indígenas mexicanos participaram da seleção das peças e contribuíram para a construção de um museu que é impressionante na cidade do México, ou um outro museu que está lá na Nova Zelândia, o Museu Tepapa, que é um museu muito impressionante também, porque é um museu que toda parte que diz respeito aos povos nativos da Nova Zelândia, aos povos mauri, o museu foi inteirinho dado para eles. E aí eles fizeram como eles quiseram para construir a sua representação. Então, construíram casas religiosas lá que eles construíram, que não foram saqueadas. Colocaram alguns objetos e disseram outros a gente não vai colocar, porque são objetos sagrados nossos e a gente não quer que objetos sagrados nossos estejam para as pessoas simplesmente dar em selfie junto. Esse é o desafio que esses museus enfrentam hoje em dia. é o desafio que todos os grandes museus do mundo têm pela frente. E acho que é muito interessante a gente ver como essa questão circula, está nas sociedades e apareceu até no cinema, no Pantera Negra. Então, Priscila, era essa pequena introdução que eu queria fazer para vocês. Agradeço, e depois a gente continua conversando. Muito obrigada, professora Gabriel. É interessante essa passagem do filme Pantera Negra. Eu não assisti, mas vou fazer até para matar essa curiosidade agora. Porque é um tema constante na mídia, nas civistas, a gente lê todos os dias. Eu até, sobre os bronzes de Benin, eu não sabia da Alemanha, mas eu vi que o Museu Britânico vem sendo muito demandado a devolver. não sei se já fez. E, ao mesmo tempo, não deixa de ser crível, assim, esse discurso deles de que talvez esse patrimônio, esse tesouro, né, não existisse hoje se eles não tivessem coletado. É realmente uma questão muito difícil, eu acho, de ser resolvida. e a gente que lida aqui no Brasil muito com patrimônio histórico, cultural, nos processos de licenciamento de grandes obras, a gente está sempre com o IFAM. Depois o professor Marcos vai falar um pouquinho mais sobre isso, com certeza. Não deixa de ser instigante, né, imaginar o quanto também não... O Brasil deixou, perdeu, perdeu com o incêndio do Museu da História da Alemanha, quanto nós, brasileiros, não damos valor para isso, enquanto o mundo todo está brigando para ter de volta os seus tesouros, né, a sua história. Mas, infelizmente, a gente não teve a presença da professora Leila, estávamos aguardando até agora, tivemos um problema técnico, a professora Leila ia falar sobre justamente os bronzes de Belim, eu espero que ela ainda consiga entrar, então eu já vou passar a palavra para o nosso sempre querido professor Nelson Nery Jr., que dispensa apresentações, eu vou falar rapidamente que é professor livre e docente da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é advogado, consultor e nosso grande processualista, obrigada, professor, por estar aqui e já lhe concedo a palavra, fique à vontade. Boa noite a todos, para mim é um prazer estar aqui nesse evento do Instituto dos Advogados de São Paulo, na companhia de eminentes colegas, o Marcos Miranda de Belo Horizonte, o Gabriel Passetti, que agora está no Rio de Janeiro, mas ele é paulista, e a professora Leila, que infelizmente deu um probleminha técnico, e cumprimentar a nossa querida Priscila Artigas, que é a nossa mediadora de hoje. Eu cumprimento o Instituto dos Advogados, na pessoa da sua diretora cultural, que é a Ana Luísa, pela iniciativa, pela iniciativa muito oportuna, que deve ser elogiada, de fazer uma mesa multidisciplinar como essa, com profissionais da área da história e da área de direito também. A mim ficou reservada a exposição a respeito da proteção constitucional do patrimônio histórico. Esse é o tema que me foi proposto para essa noite. E a gente tem, dentro do nosso sistema, como nós, nesse evento, temos profissionais de várias áreas e também os nossos telespectadores e ouvintes também são de várias variadas, nós temos que falar numa linguagem que não seja um juridiquês, porque, senão, ninguém vai entender aquilo que a gente quer transmitir a respeito desse ponto. Mas eu tenho a dizer a respeito da proteção constitucional do patrimônio histórico algumas coisas que eu acho que são básicas. Primeiro, a nossa Constituição Federal, que é a lei maior, ela se sobrepõe a todas as leis que existem no país, a Constituição e a lei maior. Todas devem obediência à Constituição. E a Constituição nossa, que é de 5 de outubro de 1988, a vigente, porque já tivemos algumas outras, tem um capítulo específico a respeito da cultura. Então, são dois artigos da Constituição, 215 e 216. Três, na verdade, que aí tem o 216-A que foi acrescentado para uma emenda constitucional, mas não são só os artigos, são vários incisos, vários parágrafos, então, em direito, a gente costuma dizer assim, são vários dispositivos, são três artigos, mas muitos dispositivos, que são essas, alíneas, incisos, parágrafos, etc., com o tópico da proteção da cultura. E esse último artigo que foi inserido na Constituição, em 2012, 216-A, ele cria o Sistema Nacional da Cultura, que não tínhamos aqui no Brasil, e agora temos. E dentro dessas ideias da Constituição, o nosso país idealizou realmente a proteção da cultura, mas com uma magnitude constitucional, ou seja, nenhuma lei pode modificar isso. Isso é que é importante. Quando o nosso constituinte trata aqui da proteção da cultura, ele diz assim, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E com esse tópico vem todo um regramento a respeito dessa proteção da cultura. Além dessa previsão do artigo 215, o patrimônio histórico nosso também é entendido dentro da área do direito como uma manifestação do meio ambiente artificial. Existe essa construção no direito, meio ambiente artificial, ou seja, não é aquele natural, não é a flora, a fauna, florestas, rios, etc. Não é. o meio ambiente artificial é aquele formado exatamente por bens culturais de valor histórico, artístico, palenteológico, paisagísticos, todos esses bens compõem o que se denomina de meio ambiente artificial. Então, tudo que se disser a respeito a meio ambiente no país, nós também temos que levar em conta não só a parte física do meio ambiente, mas a parte, digamos, artificial, que é essa parte do meio ambiente cultural. Então, há uma proteção, eu diria, uma proteção dupla do nosso sistema constitucional para o patrimônio histórico nosso, porque ele está dentro da proteção da cultura, na Constituição, dos artigos 215, 216 e 216-A, mas também integra a proteção do meio ambiente. Então, tudo que falarmos sobre meio ambiente e na Constituição Federal, o nosso meio ambiente também está regulado. Então, a cultura está no artigo 215, o meio ambiente está no artigo 225, um pouquinho para frente. Então, lá está todo um regramento também da Constituição. Aí só tem um artigo de proteção do meio ambiente, mas são vários dispositivos também, são vários parágrafos, incisos, etc. E o que que o meio ambiente artificial tem de regramento que decorre da Constituição, desse artigo 225 da Constituição, está tudo numa lei chamada Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. É uma lei de 31 de agosto de 1981, portanto, já há bastante tempo, tem 40 anos essa lei, e que protege o meio ambiente em todas as suas formas. Então, lá o Diz diz o que é meio ambiente, o que é poluidor, o que é biófilo, fala mais do meio ambiente natural, da flora, da fauna, etc., mas não fala com muita precisão a respeito do meio ambiente artificial, mesmo porque isso foi uma Constituição que veio depois de 1981, foi se alinhavando no mundo todo, o que significa meio ambiente artificial, e nós, digamos assim, absorvemos essa ideia porque é uma ideia hoje universal. Então, a proteção do patrimônio histórico, estético, artístico, paisagístico, valenteológico, é, integra o meio ambiente denominado meio ambiente artificial. Nós tivemos na Constituição de 1934, foi a primeira Constituição, se não me engano, nós tivemos várias. A primeira foi uma Constituição otorgada pelo D. Pedro I, em 1824, chamada Constituição Imperial, e era boa, apesar de otorgada pelo imperador. Aí, depois, com a Proclamação da República, nós tivemos a nossa segunda Constituição, em 1891, dois anos depois da Proclamação da República. Então, foi a primeira Constituição republicana. Depois dela veio a Constituição de 1934, que é essa da qual eu vou falar agora. Depois, tivemos em 1937 uma outra, essa foi chamada de Polaca, otorgada pelo Getúlio Vargas, ditadura Vargas. Em 1946, o país já estava praticamente se redemocratizando. Tivemos uma nova Constituição, em 1946, e tinha, o Partido Comunista era legalizado, teve, houve deputados do Partido Comunista que foram constituintes em 1946, por exemplo. É uma curiosidade importante. Aí, tivemos, na ditadura militar que acabou em 1985, tivemos a Constituição de 1967, depois de uma emenda número 1 em 1969, que todos chamam de Constituição de 1969. Bem assim, mas foi. E aí, a nossa atual, em 1988. Então, antes dela, teve uma Constituição em 1934, em plena era da ditadura Vargas, que até foi fruto de uma resposta à Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932. São Paulo foi esmagado, São Paulo e Mato Grosso, a Lina Gerais estava no meio também, depois saiu, mas, em resposta a isso, que São Paulo reivindicava uma Constituição, em 1934, o Getúlio fez a Constituição, que não era ruim, era uma Constituição boa, e que tinha ali uma previsão no artigo 10, no inciso 3 desse artigo 10 da Constituição de 1934, tem a seguinte dicção, proteger belezas naturais e uma tarefa da União, compete à União Federal e aos Estados concorrentemente, proteger belezas naturais e monumentos de valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte. Então, esse era o texto da Constituição de 1934, que foi a primeira que colocou alguma coisa de proteção de valores históricos, do patrimônio histórico brasileiro. E daí que surgiu, isso foi em 1934, em 1937 surgiu um decreto-lei, que é o decreto-lei número 25, de novembro de 1937, chamado desse decreto-lei de lei do tombamento. então, é um decreto muito importante esse de 1937, está em vigor até hoje, e, por exemplo, o professor Marcos Paulo tem um livro muito importante sobre o tombamento, depois ele vai falar um pouquinho, mas eu não vou entrar nessa área que é dele, então eu fico, ele é o monopolista do tombamento aqui entre nós, nessa mesa. mas o tombamento é um mecanismo muito importante que significa que se algum bem, algum monumento, algum patrimônio tenha uma significação histórica, paisagística, paleontológica, etc., pode ser tombado pelo patrimônio nacional e também existem os órgãos de proteção do patrimônio cultural nos estados, então São Paulo tem um também e o governo federal tem outro. E essa lei de tombamento está em vigor até hoje, ela protege, sim, os valores e monumentos históricos do Brasil, então veio em decorrência da Constituição de 1934. Então, por que está em vigor até hoje? Porque não é incompatível com a Constituição de 88, que é vigente, termos uma lei de tombamento, por isso, no direito se fala que ela foi recebida pela Constituição de 88, que é tão importante e é compatível com a Constituição de 88, então ela foi recebida, não precisa fazer uma lei nova quando muda a Constituição, só tem que verificar se a lei antiga é compatível com a Constituição nova. Se for, ela é plenamente recebida, se chama recepção da lei anterior pela Constituição nova, que foi o caso da lei de tombamento. e outras leis protegem também o patrimônio histórico brasileiro, além da lei de proteção do meio ambiente, a lei 6.938 de 81, decreto 2537, que é o do tombamento, existem ainda outras situações, como, por exemplo, a proteção do patrimônio imaterial pelo decreto 3551 do ano 2000, recente aqui. Agora, tem uma lei que protege a arqueologia, a lei 3.924 de 1961, então, tem algumas outras leis que estão, de alguma maneira, imbricadas com a proteção do patrimônio cultural e, principalmente, do patrimônio histórico. Mas o mais importante é que a Constituição nossa prevê tudo isso, e não se pode tirar da Constituição essa proteção que existe para o patrimônio histórico, etc. Como é que faz se houver um avanço no patrimônio? Nós temos aqui no país uma situação de proteção contra a evasão de obras que compõem o nosso patrimônio artístico e histórico, arqueológico, paleontológico, etc., por meio da Convenção da Unesco de 1970. Essa convenção foi completada por uma outra da Unesco também em 1972 e as duas foram completadas na terceira convenção, que é a Convenção Unidroit de 1995, todas essas se interligando para proteger o patrimônio cultural de todos os povos do mundo, a proteção universal, contra atos ilícitos que ataquem esse patrimônio histórico e artístico de todos, ou seja, tráfico de obras de arte, de livros com referencial de patrimônio cultural e assim por diante. Então, essas convenções internacionais protegem. Agora, para terminar a minha exposição, eu gostaria de falar de uma proteção assim mais até no chão que existe a respeito do nosso patrimônio cultural por meio de uma lei que veio em 1985, chamada Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7.347 e 24 de julho de 1985. Essa lei prevê uma proteção jurisdicional desses patrimônios no meio ambiente do consumidor e também do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, paisagístico, etc. Então, essa lei diz assim, se houver alguma ameaça de dano a esse patrimônio, pode ser utilizada essa ação civil pública. E, se já houver o dano, para se recompor esse dano, se voltar ao estado do escolar anterior, também essa lei da ação civil pública protege, por meio da ação civil pública e titularidade da ação civil pública, quem é que pode mover essa ação em juízo, entrar com um processo judicial para a proteção do patrimônio cultural brasileiro? É o Ministério Público, entidades públicas, associações civis. Então, nessa lei da ação civil pública tem todo lá um rol de entidades e pessoas que podem agir na proteção do patrimônio cultural brasileiro. então, acho que é superimportante dar essa notícia também, porque alguém tem que saber o que fazer quando houver uma ofensa a esse nosso patrimônio. Então, se dirigir, por exemplo, ao Ministério Público ou até uma outra associação de classe, sem problema, e relatar o fato para que haja um ataque, uma proteção do nosso patrimônio. Existe uma proteção criminal, agora eu encerro a minha participação, que está prevista no artigo 165 do Código Penal brasileiro, que prevê como crime punido com detenção de seis meses até dois anos. Prevê como crime se você ofender, causar dano ao patrimônio histórico brasileiro. Então, é um crime de dano. Artigo 165 do Código Penal, que é uma lei de 1940, mas está em vigor até hoje. Então, também existe uma proteção criminal. se alguém faz alguma ofensa ao nosso patrimônio cultural, há uma repressão criminal por meio desse crime de dano do 165 do Código Penal. Existe uma lei também de proteção contra crimes ambientais, mas aí é uma outra dinâmica, é um outro enfoque. O que nos interessa no patrimônio cultural é esse artigo 165 do Código Penal. Então, com isso, eu agradeço muito a atenção que vocês me dispensaram nesses poucos minutos e vamos deixar agora os especialistas que sabem, vamos falar depois de nós, que é o professor Marcos Paulo, por exemplo. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, professor Nelson, é um prazer enorme escutá-lo, realmente é sempre muito interessante a gente lembrar da nossa Constituição Federal, do quanto ela protege todo o patrimônio ambiental, cultural, acho que falta um pouco o povo brasileiro dar valor a isso. Mas eu já vou me adiantar também, a professora Leila conseguiu entrar, eu agradeço muito, professora, a sua presença, nós já estávamos indo aqui mais para a parte jurídica, então, se a senhora quiser aguardar um minutinho, acho que já vamos para o professor Marcos Miranda, e fechamos com a sua apresentação muito esperada sobre as bronzes de Benin, então, após toda essa aula do professor Nelson Neri, passamos para o professor Marcos Miranda, e doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade del Museu Social da Argentina, Buenos Aires, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, autor de obras sobre o patrimônio histórico-cultural nacional, profundo conhecedor, trabalhou muito com o professor José Eduardo Ramos Rodrigues, nosso querido, saudoso José, professor José Eduardo Ramos Rodrigues, que era um profundo conhecedor do tema, então, já passo a palavra para o professor Marcos, fique à vontade, ele vai falar sobre o comércio clandestino de bens culturais do Brasil, já fazendo um link com essa fala final do professor Nelson Neri. Boa noite a todos, cara doutora Priscila Artigas, muito obrigado pela gentileza da apresentação, é muito bom saber que tivemos um amigo em comum, que foi o José Eduardo, que para mim, mais do que um amigo, foi um professor, a gente sente muito a falta que era uma pessoa que se dedicava de corpo e alma ao patrimônio cultural, e realmente a gente precisa disso no nosso país. Bem, eu gostaria de agradecer na pessoa da professora Ana Neri, a gentileza do convite do Instituto dos Advogados de São Paulo para participar desse evento em que nós vamos tratar de assunto relacionado ao comércio clandestino de bens culturais, a proteção do patrimônio cultural, e agradecer muito a doutora Ana Neri pela gentileza desse convite, e também ao professor Eds Milarek propiciou esse nosso contato, o Eds, que é um grande amigo e inclusive me deu a honra de prefaciar meu novo livro que vai sair em breve, que é a Introdução ao Direito do Patrimônio Cultural Brasileiro. Não poderia deixar aqui de cumprimentar meus colegas de mesa virtual, professor doutor Gabriel Passetti, parabéns pela excelente apresentação, eu acho que as nossas falas vão ser um pouquinho complementares aqui, professor. meu caro professor, meu ídolo, professor Nelson Neri Júnior, que é realmente uma referência para todos nós operadores do direito, uma honra muito grande poder estar aqui ao lado do senhor nessa noite. E a professora Leila Maria Gonçalves Leite Hernandes, também que tem um renome imenso na área da pesquisa historiográfica no país, e é uma responsabilidade muito grande fazer parte dessa mesa ao lado de pessoas tão ilustres. Bem, eu vou trazer um olhar um pouquinho mais operacional, vamos dizer assim, da prática do dia a dia, de quem teve a oportunidade de trabalhar por cerca de 10 anos combatendo os crimes envolvendo o comércio ilícito de bens culturais. Eu fui um dos idealizadores da primeira promotoria estadual de proteção do patrimônio cultural do país, que foi instalado aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no ano de 2005. E eu exerci a coordenação entre os anos de 2006 até 2016. E durante esse período eu tive a oportunidade de trabalhar e participar de dezenas de operações juntamente com Polícia Civil, com Polícia Federal, até com o Exército Brasileiro, na recuperação de bens culturais que haviam sido retirados de maneira ilícita de Minas Gerais. Ao todo, pelo que eu me recordo, eu trabalhei com a recuperação de cerca de 650 peças de obra de arte, sendo três delas atribuídas a Lejardim. Eu trouxe aqui, para compartilhar com os senhores, e a minha apresentação vai ser muito rápida, uma pequena apresentação, só para poder contextualizar realmente com os senhores, como que funcionou e como que funciona em Minas Gerais até os dias de hoje, esse é um fenômeno que ainda não se encerrou, e cada vez ele se transforma em algo mais profissional e mais danoso, que é o comércio de bens culturais de maneira ilícita. Eu posso dizer aos senhores, aqui trazendo um pouquinho de contribuição de história também, eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico aqui de Minas Gerais, que nós temos já registro do século XVIII de subtração de bens de nossas igrejas. Entretanto, nós não tínhamos ainda uma concepção desses bens com um valor cultural, o valor era muito mais econômico e nós temos muitas subtrações realizadas por escravos com o objetivo de fabricar amuletos e patuás com fragmentos de elementos religiosos que estavam presentes no interior dos templos de Minas Gerais. Nós temos alguns registros de devassa nesse sentido. No século XIX, em Minas Gerais, nós já temos um passo adiante e essa expressão roubos sacrílegos que eu utilizo aí, ela se transformou em algo muito comum na imprensa mineira do século XIX e, professor Gabriel, eu tenho aqui registrados dezenas de saques de violações de igrejas coloniais ainda no século XIX, mas com um objetivo muito mais voltado para a subtração do metal, sobretudo da prata e do ouro, do que dos bens pelo seu significado cultural propriamente dito. Gostaria aqui de abrir um parêntese e aí complementando a fala do professor Gabriel, que no século XIX nós tivemos, ainda não estou falando propriamente de comércio clandestino de bens culturais, mas nós começamos a ter as primeiras saídas de bens de valor cultural, aí sim, em razão do seu valor cultural do território nacional. E eu digo isso em razão das expedições dos viajantes cientistas que chegaram ao Brasil a partir de 1808, quando a família real se transfere para o nosso território. E aqui vou citar um caso para os senhores, um desses viajantes foi Augusto de Saint-Hilaire, um naturalista francês que percorreu o Brasil, foi quem ficou mais tempo no Brasil. E por volta de 1816, o Saint-Hilaire, ele encontra numa gruta no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais, a cidade hoje é Minas Novas, uma gruta em que estava sendo retirada salitre, um dente de um mastodonte, ou seja, um animal pleistocênico, uma espécie de um elefante pleistocênico, e o Saint-Hilaire retira e leva para o Museu do Homem em Paris, onde se encontra até hoje. Então, esse é um registro, e se eu fosse falar de Peter Lund aqui, eu ia ficar meia hora falando de saída de bens culturais de Minas Gerais para abastecer os museus da Dinamarca, sobretudo o Museu de Copenhague. E esses bens, felizmente, estão lá. Eu até fiz uma brincadeira, em 2016, eu fazia uma palestra de encerramento de um evento aqui na UFMG, e estava o curador do acervo de Saint-Hilaire no Museu do Homem em Paris, que é o Mark Pinot. E eu falei com o Mark, ele está sempre em Minas, ele gosta muito, eu duvido que esse dente de mastodonte ainda se encontre lá. Ele falou, me dá uma semana, mas eu ainda fico uma semana no Brasil. E uma semana depois, realmente, ele me manda por e-mail o dente de mastodonte que foi encontrado pelo Saint-Hilaire em 1816, e está lá devidamente catalogado. Então, a gente precisa ter um olhar, será que essa saída teria sido, de fato, uma perda ou teria sido um ganho sob o ponto de vista de conhecimento científico? Não sei, estou trazendo aqui só para que nós possamos discutir. Agora, entrando na atualidade, por que nós temos, aí eu vou focar muito na obra de arte sacra em Minas Gerais, que é o grande diferencial que nós temos aqui, que é uma particularidade decorrente da descoberta do ouro e dos diamantes em Minas Gerais. Nós tivemos uma efervescência cultural muito grande, sobretudo no XVIII, com a vinda para o território mineiro dos maiores artífices que nós tínhamos na colônia. Por exemplo, o Aleijadinho chega aqui, ele é descendente, na verdade, de uma família de artífices portugueses em que nós tínhamos entalhadores, que nós tínhamos pedreiros, que nós tínhamos carpinteiros e que se transferiram para Minas Gerais no início do XVIII. E o Aleijadinho já está, uma geração adiante que já é genuinamente brasileira. E a Semana de Arte Moderna é um grande divisor de águas se nós formos pensar em tráfico de bens culturais no Brasil. Por quê? A Semana de Arte Moderna rompeu com tudo aquilo que estava em termos de concepção, que se valorizava muito aquilo que vinha de fora, o europeu, e nós passamos a ter uma visão e uma procura a respeito daquilo que era genuinamente nacional. e os modernistas vão descobrir exatamente em Aleijadinho aquela figura, uma síntese da produção europeia do pai dele, o Manuel Francisco Lisboa, com a negra, que não era escrava, a mãe dele, a Isabel, era uma negra forra. E que o Aleijadinho vem e produz obras de um significado imenso. E, a partir da Semana de Arte Moderna, nós passamos a ter a valorização daquelas obras do período colonial, sobretudo, como obras não só de valor cultural, mas como obras que passam a receber um olhar sob o ponto de vista de valor econômico. E aí nós começamos a ter os grandes saques de Minas Gerais a partir da década de 20. O professor Nelson Nery Júnior trouxe aqui a previsão da Constituição Polaca de 1934, que foi a primeira que se preocupou com a evasão. E isso tem um fundamento histórico evidente, não foi por acaso. O Brasil estava passando naquele período por um verdadeiro período de saque dos bens culturais, não só em Minas Gerais, mas também no Nordeste, e em decorrência de movimento que se iniciou em Minas Gerais, o meu tempo aqui não me permite, mas foi inserido aquele dispositivo lá na Carta Magna de 1934. E, além das aquisições ilícitas que foram feitas, inclusive, para adornar palácios de outros estados e museus de outros estados, nós passamos a ter também os chamados crimes propriamente ditos contra o patrimônio cultural. E, quando eu falo crime, eu estou falando sobretudo do furto, que é a subtração sem violência, roubo, alguma coisa, mas muito pouco, mas, sobretudo, a receptação, que é você adquirir um bem cultural sabendo da sua procedência criminosa. bem, um ponto de toque para nós compreendermos esse sistema como um todo, e aqui me facilita muito a vida que o professor Nery já fez essa introdução, é o princípio da conservação em cito. Esse princípio, ele é a pedra de toque, é a base nuclear de todos os grandes diplomas que tratam da matéria e também orienta a nossa própria Constituição Federal. E ele está lá no artigo, ele está deslocado do 216, ele está no 23, inciso 4, que diz que a competência comum, tanto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, impedir a evasão. Ora, se a Constituição determina que todos os entes federativos devem impedir a evasão, a contrário senso, ela está dizendo que os bens culturais devem ser mantidos em seus locais de origem. Afinal de contas, que valor pode ser atribuído, por exemplo, a imagem sacra, padroeira, Nossa Senhora do Rosário, padroeira do Arraial, do Sumidouro, aqui a poucos quilômetros de Belo Horizonte, que estava adornando uma coleção de obra de arte sacra no Estado de São Paulo, entre quatro paredes de um colecionador. Obra que era tombada pelo Estado de Minas Gerais, pelo IEFA. Isso não faz sentido, porque o bem cultural não se protege pela coisa, mas se protege pelo valor. O bem cultural sempre vai ser um bem que tem corpo e tem alma. E a proteção jurídica que se volta para esse bem é muito mais para a alma, para o valor, do que propriamente para o corpo, que é simplesmente o suporte físico de uma coisa muito maior, que é o valor cultural. Então, nós temos esse princípio, que é um princípio básico em se tratando de proteção do patrimônio cultural, não só em âmbito de direito interno, mas também em âmbito de direito internacional. E toda a normatização infraconstitucional no Brasil está norteada por esse princípio. Por exemplo, o decreto-lei 2537, que o professor Nelson Nero já mencionou, no artigo 14, veda a saída dos bens tombados de maneira definitiva do território brasileiro, o que se permite a saída para o exterior simplesmente para intercâmbio cultural com prazo determinado. A mesma coisa se aplica na lei de proteção ao patrimônio arqueológico, que é a 3924 de 61, está completando 60 anos agora, no artigo 20. A lei 4845, e aí eu sugiro para quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito de proteção do patrimônio cultural, essa lei, ela é chave porque ela traz, professor Gabriel, a proteção para um conjunto de bens, independentemente de tombamento, independentemente de inventário. Todos os bens culturais produzidos no Brasil ou até o fim do período monárquico, olha só, da descoberta até o fim do período monárquico, esses bens são protegidos por essa lei e eles não podem sair do país sob pena de cometimento de ilícito. E acontece evasão de bens culturais no Brasil, eu trabalhei já com vários casos que cheguei à conclusão de que estavam saindo bens culturais. E outra coisa, nós receptamos bens de outros países, sim, eu já trabalhei em operações policiais coordenadas pelo Ministério Público que nós aprendemos bens que são de Cuba, bens culturais do século XVIII. Então, nós receptamos também. E temos, por último, a 5471 de 68 que diz respeito aos conjuntos bibliográficos. Aqui, o professor Nelson Nery já trouxe a convenção da qual nós somos signatários, está internalizada ao nosso ordenamento jurídico, que é a convenção de Paris, de 73, e ela é muito importante, mas eu não vou me deter aqui a ela, porque eu já estou caminhando para o final. Queria compartilhar com os senhores esse trabalho que nós fizemos, foi iniciado, na verdade, quando eu era coordenador das promotorias do patrimônio cultural. Vejam, senhores, a evolução da subtração de bens culturais em Minas Gerais ao longo de dois séculos. Nós tivemos uma quantidade absurda, hoje são cerca de 800 bens cadastrados, mas isso representa um percentual absolutamente insignificante perto daquilo que efetivamente saiu. As estatísticas do IFAM, nosso órgão nacional, indicam que Minas Gerais perdeu 60% do seu patrimônio cultural sacro, ou seja, de cada dez peças que estavam no interior das nossas igrejas, seis já não se encontram mais aqui, estão, na maioria das vezes, adornando museus de outros estados, adornando coleções privadas, sobretudo de outros estados. Tem alguma coisa de ser outro estado? Tem, porque o princípio da conservação em cito determina que esses bens não deveriam ter saído de Minas Gerais. E pior, a maior parte desses bens pertenciam a corpos religiosos que estão submetidos a um regime jurídico sui generis, que é o regime jurídico dos bens de mão morta, que esses bens são insuscetíveis de comércio. Eles não podem ser colocados no comércio como se fossem coisas passíveis de transação comercial, porque na época do padroado, no século XVIII e até o início do XIX, quem subsidiava as irmandades, as igrejas, era a coroa portuguesa. Então, esses bens são bens híbridos que se submetem ao regime jurídico que é muito próximo dos bens, do regime jurídico dos bens públicos. Por isso que esses bens são, inclusive, insuscetíveis de uso capião e insuscetíveis inclusive de posse. Quem tem um bem desse é, no máximo, detentor, mas nunca possuidor. E aqui, para os senhores terem uma ideia de como que a subtração em Minas Gerais por município. Nós temos municípios hoje com bens cadastrados, com desaparecimento de peças sacras coloniais. Aqui estão os maiores. Quem está na frente aqui é Nova Era passando por ouro preto, diamantina, enfim. Isso aqui é simplesmente para dizer o seguinte, Minas perdeu muito e nós precisamos olhar não só para o comércio internacional, que às vezes a gente fica falando da saída das peças de outros países, mas nós temos um tráfico ilícito interno também em Minas Gerais, que é saindo de um estado de uma unidade de federação para outra. E, por último, aqui para fechar essa última projeção, vejam só a dificuldade da gente trabalhar. Eu trouxe aqui só um exemplo. Qual que é o crime que se comete aquela pessoa que adquire uma peça sacra que é furtada, que é tombada, que saiu de Minas Gerais e essa pessoa adquire? A princípio é o crime de receptação, que vem aqui, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar em proveito próprio a lei, coisa que sabe ser produto de crime. Pena, reclusão de um a quatro anos e multa. um a quatro anos e multa. Nós temos um problema estrutural no direito penal brasileiro, é de que nós não temos, ao contrário do que acontece na Europa e do que acontece na América Latina como um todo, o Brasil, infelizmente, é uma exceção e um péssimo exemplo, nós não temos tipos penais voltados especificamente para a tutela dos bens culturais. Então, aquele que subtrai, por exemplo, um botijão de gás, ele está sujeito abstratamente a mesma pena de quem subtrai uma imagem de uma padroeira de uma igreja de São Paulo que é tombada. E isso é um absurdo. Em termos de receptação, se o botijão de gás subtraído for um botijão de gás de uma escola pública, a pena já aumenta um pouquinho, está aí no parágrafo sexto, é o dobro, ou seja, vai de dois a oito. Mas vejam, senhores, o disparate do ordenamento jurídico. Brasileiro, eu poderia ficar aqui há mais algumas horas falando sobre isso. A receptação de animal, e aqui eu termino, doutora Priscila Artigas, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção de comercialização, ser movente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que se sabe ser produto de crime. Ou seja, pode ser um porco abatido, um cabrito, vivo, enfim, que vai ser um ser movente, a pena é de dois a cinco anos. Ou seja, o direito penal brasileiro sanciona muito mais aquele que subtrai um porco abatido do que aquele que subtrai, por exemplo, um bem arqueológico ou um bem tombado. Então, nós temos, infelizmente, professor Nelson Neri, algo que eu considero que é uma proteção insuficiente do patrimônio cultural, e isso desafia, no meu modo de pensar, o 216, parágrafo 4º da Constituição, que é uma cláusula que diz que as ameaças e lesões, olha só, a importância desse tipo da Constituição, as ameaças e lesões contra o patrimônio cultural serão punidas na forma da lei. Infelizmente, na nossa prática, no nosso dia a dia como promotor de justiça, nós temos que fazer verdadeiros malabarismos, porque nós não temos instrumentos legais à altura para a gente fazer esse contraponto. e quem sai perdendo em última análise é a própria sociedade. Muito obrigado, atenção, um grande abraço a todos. Obrigada, professor Marcos. Muito boa a exposição, realmente é uma geral do que se vive hoje em termos de legislação para proteger o nosso patrimônio histórico e cultural. O senhor falou muito em evasão, tráfico, mas também eu fico pensando que se perde de patrimônio cultural por não se dar relevância a ele. A gente trabalha muito com licenciamento de grandes obras no escritório e eu lembro a evolução da participação do IFAM nos processos. O IFAM praticamente não era chamado assim quando em 2000, 2001, 2002 e a proteção realmente ao patrimônio principalmente arqueológico encontrado nessas obras começou a ser mais efetiva quando a legislação impôs ao arqueólogo a obrigação de guarda dos bens. Então, a partir do momento que se responsabilizou alguém pelaquela guarda, porque até então se encontrava, se perdia ou dentro da obra não se via valorar, não vão parar a obra porque achou lá um machadinho, então toca a obra. Hoje a legislação evoluiu, apesar de ser bem embrionária ainda, como o senhor falou, principalmente em termos criminais, a gente vê isso na prática. Esses dias numa obra aqui numa galeria pluvial, numa rodovia aqui em São Paulo, um cliente nosso achou fósseis de 90 milhões de anos de dinossauros da era pré-jurássica. Foi muito interessante participar, o escritório participar desse processo, uma colega foi logo, ficou emocionada de ver os fósseis e dinossauros, enfim, talvez não fosse possível isso há um tempo atrás em que a gente sabe que esse tipo de achado atrapalha a obra, causa um transtorno, mesmo cavidades naturais, todos os tipos de artes que se encontram, ao mesmo tempo é a forma de se conhecer esse patrimônio. E eu acho que também, por outro lado, são essas grandes obras que permitem muito conhecimento do patrimônio histórico cultural brasileiro, porque se não fosse isso, por exemplo, cavidades naturais, provavelmente a gente não saberia quase nada. Mas eu não vou me alongar mais, como eu disse, eu estou aqui muito mais para aprender do que para mediar, e eu já vou passar a palavra porque estamos todos ansiosos para ouvir a professora Leila Maria Gonçalves Leite Fernandes. Obrigada, professora, por ter conseguido entrar. A professora Leila é livre docente de História da África, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e vai falar para nós hoje um pouco sobre os bronzes de Benin, uma questão histórica e epistemológica, desculpe, que acho que vai acabar costurando tudo o que foi tratado aqui, porque é um exemplo de valoração de bens históricos, culturais, de um país, levado para outro país, evasão, tudo isso. Por favor, professora. Boa noite, em primeiro lugar quero agradecê-la muito e os colegas que estão, e começar dizendo que esses bronzes do Benin não são só bronzes, e que o Benin não é o reino que todo mundo conhece como reino, mas sim é um estado, é o estado do Benin historicamente, nós trabalhamos com essa categoria, e dizer também que não equivale ao Benin como nós o conhecemos hoje, esse Benin específico do qual estamos falando pertence hoje ao território da Nigéria, e no âmbito desse território de várias outras estruturas políticas do que hoje corresponde à Nigéria, é que nós tínhamos então esse reino que é o reino do Benin. Quanto aos bronzes, ou seja, as artes que de alguma forma foram conquistadas entre mil aspas, nós já vamos voltar usurpadas do território do Benin, a gente tem a dizer que foram cerca de mil peças, mil peças essas comemorativas e elas provêm sobretudo dos palácios reais desse estado do Benin, e foram criadas por um povo chamado Povo Zedo desde o século XIII, e em 1897 por um embate que eles têm com a Grã-Bretanha e a perda que eles têm desse combate com os ingleses, eles perdem então a posse de uma boa parte dessas peças. Por que historicamente? Porque essa realidade que é de 1897, portanto, de alguns anos depois da Conferência de Berlim, que foi em 1885, mas que mostra que a Conferência foi só um marco nesse processo expansionista e de chegada do imperialismo capitalista colonial à África e, na verdade, é uma contenda que ainda existe no âmbito das conquistas que são feitas pelos países europeus em territórios asiáticos e também em territórios especificamente africanos, que é o que nos interessa. Quando é feita essa conquista, ela pode ser feita de duas formas, principalmente. Uma forma que é uma forma com uma guerra mesmo, uma guerra que é respondida também de uma forma com o exercício da violência física por parte dos africanos e há uma outra forma que hoje é dita como uma forma um pouco alternativa que é você se aliar de certa forma àqueles que querem dominá-lo. Na verdade, isso é uma questão muito discutida e, de todo modo, eu acredito que é apenas uma fase que depois é prolongada de alguma forma pela guerra de guerrilhas mesmo, pelo embate físico. E foi o que aconteceu aqui nessa região do Benin. Era uma região em que a Grã-Bretanha estava avançando para tomar conta desse lugar do Ifé, do Ió e também no Benin, três regiões muito próximas umas das outras e são feitos alguns acordos. Esses acordos, para a gente ter uma ideia, eles têm um nome que já é um nome que nos remete para a dominação. E, portanto, desta forma, eles pretendem fazer, enfim, regras de convívio com os povos dominantes. O interessante é que nessas regras de convívio, os povos dominados não entendem perfeitamente ou têm a mesma concepção, o mesmo olhar, para aquilo que está sendo proposto e, desta forma, eles não vão aceitar essa dominação, foi o que aconteceu no Benin, e vão continuar seguindo com aquilo que faziam em termos de se por razias, se aprisionar homens e torná-los escravizados. A Grã-Bretanha já estava numa política francamente de decréscimo deste comércio, este comércio negreiro era considerado um comércio ilícito, portanto, os negros escravizados não eram mais considerados um bem lícito. A Inglaterra, em pleno momento de expansão industrial, pretendia também na África outros produtos alternativos ao africano e o mais procurado à época eram os óleos e também o cobre e também o ferro, ou seja, era um momento em que outros produtos estavam sendo procurados para alimentar a Europa, especificamente a Grã-Bretanha, também uma série de bens chamados bens coloniais, que eram bens que iam para lá como açúcares, café, chá, enfim, outros produtos que também acabavam entrando nesse rol. Portanto, eles desobedecem, os edos desobedecem essa proibição, tem uma pequena um embate, um embate inclusive com armas, portanto, com violência física e nesse embate os britânicos têm uma perda, saem de lá, mas voltam um ano depois, ou seja, isso acontece em 1896, em 1897, eles voltam e aí, quando eles voltam, eles realmente devastam a região, devastam o Estado e pegam tudo aquilo que fosse possível para poder levar como bem próprio, como bem deles. Na verdade, eles não consideravam isso bens, eles consideravam fruto de usos e costumes que essas pessoas tinham e a observação que eles tinham desses objetos todos era uma observação de que eles não eram originariamente produzidos no bem. eles acreditavam que mesmo que o fossem, seria por uma inspiração de obras europeias, sobretudo da participação de Portugal até o século XIV, que, portanto, teria divulgado uma cultura própria, que eles tenham gostado e passado a fazer, ou mesmo que seriam peças derivadas ou com uma inspiração greco-romana ou com uma inspiração egípcia, nunca próprio, porque o ponto de partida deles era que esse africano era primitivo, era inferior, não era capaz de produzir cultura e nem agente de uma história. Portanto, não seria deles esse material. Eles reúnem esse material, depois, em outras vezes, outros vão ser conquistados também e partem então com esse material, deixando que a República do Benin passe a ser um protetorado e, portanto, se submeta às regras todas, à prática política do protetorado submetido à Grã-Bretanha. Então, na verdade, quando a gente hoje lê que na Alemanha está sendo discutido o que significa o colonial e, no bojo dessa discussão, se pensa as obras a serem restauradas, a gente tem que fazer um ponto de reflexão para saber que elas são consideradas obras já nos primeiros 20 anos do século XX, quando, uma vez apropriadas, elas vão inspirar o modernismo europeu. Então, vão aparecer várias obras que se inspiram nestas, e, portanto, vão, esses modelos vão ser primordiais. Isso acontece com alguns pintores muito importantes para nós, ocidentais, e, portanto, esses pintores vão se apropriar como se aquilo tudo que foi apreendido fosse apreendido de forma absolutamente legal, já que a terra e a gente pertencia à Grã-Bretanha, o que estivesse nela pertenceria também. Então, isso é uma forma de esvaziar qualquer forma de direito, qualquer forma de legalidade sobre essas peças, que ficam, nas mãos, primeiro, da Inglaterra, a Inglaterra depois faz um grande leilão com essas obras, uma parte substancial dela vai para a Alemanha e outra para os Estados Unidos, e ainda há outras que ficam espalhadas por aí, algumas estão, inclusive, encontram isso, inclusive, aqui no Brasil. Então, veja, o que é importante a gente perceber é que o que cerca todas essas explicações do lado, até hoje, não sei se agora mudará, eu acho que até tem tudo para mudar, que muda um pouco, são as formas de se pensar essas questões. Então, a gente, à época, se trabalhava com uma epistemologia ocidental, euro-ocidental, e no decorrer dos séculos 20, e um pouco no começo desse 21, também ainda não foi possível romper uma ruptura bastante grande dessa epistemologia. Nós continuamos, de alguma forma, ainda no âmbito dessa epistemologia euro-ocidental. razão pela qual às vezes aquilo que se advoga para os próprios europeus, no caso dos alemães, são alguma coisa que forma uma certa circularidade, que acaba não negando mesmo, não negando radicalmente no sentido de pegar as hipóteses pela raiz, aquilo que se está discutindo. Então, continua uma ideia embora matizada dessas obras que só aos poucos são pensadas no âmbito da história desses povos, no âmbito da língua desses povos, ou seja, uma recuperação do lugar que essas, todas essas estátuas, essas máscaras, enfim, as cabeças são deslumbrantes, são tidas. Então, aos poucos vai se percebendo que cada um desses objetos tem uma vinculação muito grande com a história local e que a remontagem deles permite se recuperar grande parte desse passado, esse passado colonial. Bom, eu acho que em síntese é isso, eu cheguei atropelada e um pouco continuo sob o susto do atropelo, mas eu acho que de uma forma geral é isso, só situar o que eu passei um pouco rápido demais, inadequadamente, que talvez o Matisse e o Picasso sejam os que mais tenham se inspirado com a arte no arte do Benin. No Benin, o apreço que eles têm é que muitas dessas peças permitiriam a eles remontar um pouco do que eram esses seus antepassados, do que eram seus robás, ou seja, reis e rainhas, de uma forma que hoje no Benin se acha, hoje, nesse mesmo local do Benin, na Nigéria, se acha fundamental para recuperar a história da região. Muito obrigada, professora Leila. Eu que agradeço. É, não, muito interessante, enquanto a senhora falava, eu fiquei aqui pensando também, a gente tem muito trabalho com indígena, né, e nós também nos apropriamos de muitos objetos indígenas ao longo desses... Sim, e trazemos como lembrança. É, como lembrança como artefato, enquanto a senhora falava, eu fiquei lembrando de algumas situações que nós já passamos, o Brasil já passou, a América Latina toda com esse aspecto, né, e a reivindicação que eles fazem para que esses artefatos, para que esses, inclusive, túmulos, né, sejam tão... Sim, você pode recuperar, né, você pode recuperar como se cultuava os mortos, você pode recuperar como viviam, recuperar a importância que a cabeça tinha para eles, né, que o cérebro já tinha para eles, a importância disso, a importância das mãos, enfim. Sim, e aí também entra a importância da... como o professor Marcos estava falando há pouco de manter em cito, né, a importância do patrimônio histórico estar no lugar de onde ele veio para contar aquela história, para o povo e o lugar. Obrigada, professora Lila, realmente muito interessante, eu vou... Eu agradeço muito você e a todos. Nós que agradecemos. Eu vou passar mais cinco minutos para todos fazerem o fechamento, primeiramente, para a professora Gabriel Passetti, por favor, professor. Priscila, obrigada pela oportunidade para estar aqui, eu acho que participar desse debate é muito interessante, ouvir a professora Leila uma vez mais, foi muito bom, Leila, depois acho que vai estar no YouTube aqui do IASP a mesa como um todo, a gente pode... Obrigada. Voltar a conversar, acho que foi muito interessante a fala que você trouxe, dialogou com o que a gente estava conversando antes, acho que é a gente pensar pelo lado da história, a gente pensar pelo lado do direito, o direito hoje em dia, as ações hoje em dia, como o Nelson trouxe, o Marcos trouxe, a gente pensar como é que toda essa situação que a gente tem, que é uma situação de realidade, que a gente tem esses objetos que foram levados, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos, seja também aqui para o Brasil, como o próprio Marcos colocou, e como é que isso é vindo por esses povos de onde esses objetos foram retirados, e todo o simbolismo desses objetos e por que que eles foram retirados e como é que eles fizeram parte da construção mesmo desse lugar de Europa e de Estados Unidos e de superioridade como são esses outros povos. Eu só tenho a agradecer, aprendi muito ouvindo vocês, foi muito interessante, é muito louvável essa iniciativa da gente trazer esse debate, a gente pensar um pouquinho a origem desses objetos, o que significou a retirada, em que contexto que eles foram retirados e circularam, e por que que havia esse movimento de colecionismo, a gente trazer depois, pensar como é que isso é hoje em dia, e Nelson, Marcos, trazendo essa situação como é hoje em dia, a legislação como é que lida, e os desafios imensos que você narra, Marcos, meus parabéns, aí deve ser um trabalho assim inacreditável, então, só agradeço aí pela oportunidade para debater com vocês. Obrigada, professor Gabriel, professor Nelson Neri, passo a palavra para uma finalização. Eu queria agradecer a todos, primeiro cumprimentar, cumprimentar o Gabriel, casado com a minha prima, Alexandra, um prazer imenso participar com o meu parente por afinidade, com o meu primo por afinidade, dessa mesa tão importante. Queria cumprimentar também o Marcos Miranda pela excelente exposição que fez a respeito do tema que ele coube, o Marcos é um especialista de primeira qualidade nessa matéria, então, para mim foi uma alegria ao poder ouvi-lo e ver o quão importante é o estudo dessa matéria trazido aqui para nós pelo Marcos Miranda. A professora Leila fez uma exposição belíssima sobre o Benin, inclusive nos colocando ali até topicamente, que não é bem o Benin de hoje, mas é a questão da Nigéria e tal, e fez uma exposição muito importante, professora, parabéns pela sua abordagem, que eu gostei demais. Eu queria deixar aqui um agradecimento também e fazer uma sugestão. Existe um livro do Fernando Fernandes da Silva, professor de Direito Internacional da USP, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele fez o doutoramento dele e publicou, saiu ontem o livro. Não deu nem tempo, não está, inclusive, no comércio, porque eu já entrei aqui na Amazon, não se consegue ver esse livro, mas o livro dele é A Prevenção e a Reparação do Tráfico Internacional dos Bens Culturais, uma análise da Convenção da Unesco de 1970. Então, é exatamente aquilo que o Marcos e eu falamos um pouquinho sobre esse tráfico internacional e a repressão a isso, que é o livro do Fernando Fernandes da Silva. Então, eu recomendo, quem puder, é uma tese de doutoramento da Universidade de São Paulo, muito importante. A editora é a Max Limonade, se puderem ter acesso a esse livro, será muito importante. Então, um grande abraço a todos, parabéns pela iniciativa do Instituto dos Advogados de São Paulo, que eu agradeço agora na presença e na pessoa da nossa mediadora, a professora Priscila Artigas. Para mim, foi um grande prazer participar com vocês. Muito obrigado. O prazer foi nosso, professor Nelson Nery. Nós temos que agradecer a nossa diretora cultural, a querida professora Ana Luísa Nery, que programou todo esse evento e, na verdade, me convidou para mediar e eu sempre disse para ela, não vou mediar, eu vou aprender. Mas, aproveitando o ensejo, a professora Rosa Nery, a professora Marcos, faz uma pergunta, ela gostaria de saber se os arquivos paroquiais são bens do patrimônio cultural e como está a conservação deles no país. excelente pergunta. Primeiramente, meu abraço, professora Rosa Nery, que, além de colega da área jurídica, é colega de pesquisas genealógicas também. Nós temos mais uma paixão em comum. A professora Rosa Nery faz parte da ASBRAP, que é a Associação Brasileira dos Pesquisadores de História e Genealogia, que, inclusive, é presidida por um promotor de justiça aqui de Minas, o Carlos Isolde. E, professora Nery, sim, esses arquivos, eles guardam uma proteção específica. Até peguei aqui, está no artigo 16 da Lei 8.159 de 91, que é a lei que regulamenta a política nacional de arquivos. E esse dispositivo, ele é muito importante e, às vezes, pouco conhecido mesmo, inclusive, dos operadores do direito. Ele diz o seguinte, olha só, que interessante, os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente à vigência do Código Civil ficam identificados como de interesse público e social. Ou seja, eles fazem parte de uma categoria de bens culturais que, mesmo a propriedade ou domínio sendo da Igreja Católica, eles têm uma relevância social e, inclusive, isso justifica o direito de acesso a esses bens, que é um grande problema que nós enfrentamos. Muitas igrejas se sentem proprietárias da coisa, mas esquecem que a gente tem o princípio da afluição coletiva que permite o direito de acesso a qualquer cidadão. A questão da conservação é muito heterogênea. Aqui em Minas Gerais, nós tivemos oportunidade de avançar muito em parceria com as arquidioceses na instituição e na conservação. E uma dica importante, nós temos uma convenção tratada da Santa Sé com o Estado brasileiro, que também nós temos dispositivos interessantes sobre o tema e nós temos uma comissão do Vaticano para a proteção do patrimônio cultural histórico da igreja. São documentos de extrema relevância. Então, os operadores do direito precisam manejar realmente esses dispositivos porque são muito importantes e esse é um patrimônio riquíssimo, porque até o advento do Código de XVI, a maior parte do registro brasileiro, as ocorrências de batizado, de casamento, de óbito, ficavam de fato confiados à igreja católica e isso justifica então essa especial proteção. E para terminar, professora Priscila Artigas, eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade mais uma vez, uma honra enorme poder estar ao lado de pessoas tão qualificadas e poder aprender tanto quanto eu aprendi aqui nessa noite de hoje. e deixar uma questão para a nossa reflexão que às vezes o direito por si só não vai bastar. O Carlos Drummond de Andrade, meu conterrâneo aqui, dizia o seguinte, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis e às vezes o componente adicional que faz falta no âmbito da gestão dos bens culturais talvez seja a ética que tem um componente imenso e que às vezes é deixado de lado e nós temos por exemplo o código de ética dos museus é um documento internacional que traz um regramento muito importante e isso eu trago para fechar com um pensamento aqui do professor Nery que foi perfeito que é da aplicação das regras do direito ambiental à tutela do patrimônio cultural e um dos princípios básicos do ambiental é a solidariedade intergeracional então nós temos que pensar para além das nossas gerações temos que pensar para o futuro temos que pensar no outro o direito os titulares do direito ao patrimônio cultural são titulares sem rosto então a gente tem que pensar nisso com a lei já é difícil mas a gente precisa de algo além da lei que é talvez a ética e que a gente tem que aprender isso nos bancos das escolas mesmo na formação lá no primário então fica aí meu agradecimento a todos um grande abraço muito obrigado pela oportunidade nós é que agradecemos muito o professor Marcos Miranda que mostra também todo o protagonismo do Ministério Público na proteção dos nossos bens ambientais bens culturais muito obrigada pela sua presença aqui hoje foi uma honra a professora Leila a professora fizeram uma pergunta também eu vou tentar perguntam se com esses bens eu acredito que esses que vieram para o Brasil se vieram pessoas escravizadas e onde estão essas peças que podem ser vistas no Brasil as peças no Brasil estão espalhadas tem algumas delas que estão no museu museu afro aqui em São Paulo e tem algumas que estão no museu de etnografia da USP são os dois lugares que eu sei eu tenho grandes desconfianças que se a gente procurar na Bahia também a Bahia é o ponto ali nodal de receptáculo de tudo que diz respeito a Nigéria então eu acho que em Yorubá tem uma cultura em Yorubá na Bahia então eu acho que em outros lugares mas eu só posso afirmar aqueles que eu conheço era isso tinha uma outra pergunta junto com essa não é não essas peças vieram com pessoas escravizadas ou vieram com eu acho que não tem ligação com as pessoas que foram escravizadas foram vindo ao longo do tempo e não diretamente ligadas a essas pessoas e nem elas traziam nada consigo então na verdade foram essas que vieram de outras formas sobretudo com os mercadores os mercadores da Bahia eram pessoas muito importantes faziam vários tráficos além do tráfico de escravizados também não esquecer que junto com o tráfico de escravizados vinha uma série de outras mercadorias portanto pode ser vindo assim também eu desconheço esses trajetos e portanto não poderia dar conta de uma resposta mais segura de todo jeito eu acho que para terminar eu queria deixar um ponto que é super importante e que talvez já tivesse dito e me passou que é o seguinte quando a gente fala da influência das obras africanas na Europa a gente está falando da importância de alguma coisa que foi produzida pelos africanos na Europa ou seja nós estamos quebrando nós estamos rompendo com a ideia da inferioridade e do primitivismo dos dos negros na verdade a gente está falando num intercâmbio que não é um intercâmbio que vai diretamente só da Europa para a África não se trata de um processo de assimilação se trata de um processo de transculturação onde ainda que de forma simétrica há uma troca de informações no caso específico de informações em razão dessas mercadorias mercadorias específicas mas a gente poderia expandir isso também para a música também para os instrumentos musicais para a música cantada enfim para outras arenas também isso nos é particularmente importante para nós trabalhamos com a África porque é um dos argumentos para mostrar que os africanos transformavam a natureza e produziam cultura e também que eles eram agentes históricos muito bom professora eu tenho uma pergunta final que o professor Gabriel comentou que a Alemanha está devolvendo alguns esses bronzes que não são só bronzes tem perâmica envolvida enfim e isso está sendo feito como? através de acordos? então primeiro que a gente tem todo um processo que está se passando lá na própria Alemanha e que não é um processo tranquilo é um processo com muitas enfim com muitos sabores de ambos os lados de quem quer e quem não quer a volta existe inclusive uma exposição programada pela Humboldt ainda para este ano com parte dessa desse desse material todo sim está se pensando e se avançando no sentido de de que esses bens voltem para os lugares onde foram confiscados o que de toda forma é ainda que essa passada larga seja dada para a Alemanha com sucesso ela é muito parcial ela é parcial porque uma parte que está nos museus está no museu em Londres uma parte está nos Estados Unidos mas partes grandes substanciais então ainda vai ter muito a se a se pensar e a se tentar negociar para poder fazer com que essa mercadoria volte para o seu lugar de origem muito obrigada professora Leila eu que agradeço muito você professora os professores muito mesmo eu gostei muito de estar aqui foi uma honra professora realmente daria para ter feito um dia só falando desse assunto muito muito foi uma honra mesmo agradeço muitíssimo a professora Gabriel professora Leila professor Nelson Neri professor Marcos Miranda de novo a nossa querida diretora cultural professora Ana Neri e e ao IASP né o Instituto dos Advogados por abrir sempre esses são importantes para a gente poder discutir esses assuntos multidisciplinares interdisciplinares que enriquecem a vida de todos nós juristas historiadores e todos os que estão nos assistindo hoje agradeço muitíssimo e desejo uma boa noite para todos boa noite e aí Obrigado.